Coração O que eu perdi a paz Tu és o Deus que te julgou Tu és o Deus que me fez Não deixo todas as pessoas São sendo uma flor nascida Não deixo todas as pessoas Tu és o Deus que te julgou Não deixo todas as pessoas Amém. 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 Te dará tudo pra mim O tempo que a dor é teu Te voar Pois tudo perdi E tudo está a ti Sentir o caminhar Pra te chamar Só me irá Como pode passar Teu amor jamais me deixar Sempre há de existir Como amanhã Repara-me pra mim Repara-me pra mim Repara-me pra mim Se eu me encerroar Se a fé 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 Eu me danço, paz, e a estrada do sol Enquanto o Teu, eu me danço Eu me danço, paz, e a terra do sol Eu me danço, paz, e a terra do sol Que eu preso, e não sabe-me Eu me ganho a fé, eu vou te encontrar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Seja a mim Seja o amor Seja a mim Seja a mim Eu me engano aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus pés 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 Amém. 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 Que compara o mundo em lá Que nos vivem a Deus a poder Que nos assiste a acontecer Sou filho aqui no amado Sou aquele a quem me quer honrar Que nos assiste a minha vida Que nos assiste a acontecer 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 E a minha vida Que nos assiste a acontecer Que nos assiste aasmus Amém. 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 Amém, Deus Mineiro Amém. 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 Agora antes eu me sensei Amém. 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 Obrigado. 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 Eu não vou vergonha Amém. 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 E tudo ao meu ser Glória a Deus E o rei do Senhor E o rei na terra E o rei do Senhor Contigo e o rei do Senhor O mar de sangue E as filhas de cani Fala a minha alma E tudo ao meu ser Glória a Deus E o rei do Senhor E o rei da terra E o rei do Senhor Contigo e o rei Sempre foi afiliada, abençoada, abençoada Nós abençoamos a sua vida Está com a gente, ela está com o rei do Senhor Depois que ela terminar de louvar Nós vamos tirar a oferta O pastor Daniel vai ministrar E depois que o pastor ministrar Nós vamos louvar Da missão Quem não conhece a missão Vocês precisam conhecer Isso tem que dar uma grande bênção de Deus Dentro do nosso ministério Ele precisa ver mais vezes Amigo da ministra Você tem que ver mais vezes aqui Então depois A ministra de Santos Vamos ficar aqui Ele vai fazer um estandado Ele vai ficar aqui Mais duas horas aí Nós vamos pegar ele hoje Tem que exalecer a sua vida Fica à vontade, está bom? Sauda todos com o peço do Senhor, amém? Amém Para mim é um motivo de muita alegria Estar aqui mais uma vez E poder adorar ainda A seu nome de Jesus E só interessa O nome da glória, amém? E só interessa Ele se trouxe o amor dentro de nós Só o rei desistiu a cor dos leões Só o rei desistiu o amor a bebe de amor Só o rei desistiu o 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 amor O rei desistiu o amor Só 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 o rei desistiu Só o rei desistiu o amor Só o rei desistiu o amor Se eu não tivesse um bicho Da vida destruir Eu me envio na sua história Ele foi igual a minha Mas você não dá pra ver Se eu não tivesse um bicho Mas você não tivesse um bicho Se desistir a fazer Quem te dá olhar pra lá Se eu não tivesse um bicho Pois tu que eu deixei em casa Se eu não tivesse um bicho Eu me envio em casa 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 E já se me envio em casa Eu me envio em casa Se eu não tivesse um bicho Eu me envio em casa E eu pego no meu bicho Mas eu me envio em casa Mas não tivesse um bicho Deixa a gente ir na terra, porém, Jesus foi o meu Deus Deixa Jesus, que eu vá na tua vida, eu te dou para ajudar Vista meu grado, deixa eu aconselhar e fazer um monte de dom Se o inimigo, saquei na tua porta, eu te dou para o nosso reto, eu te dou para ti Deixa Jesus, que eu vá na tua vida Se a gente chega ao reino, na tua corpão A terra, a alma, a paz, vira a construção E o susto, o Jesus Seu susto e a alma, o susto e a alma Não é chorar, por causa de esse amor A verdade, você merece o abraço E me ver o lugar Glória e uma resposta, guarda-lhe uma resposta Não pode mais insistir Você não é sustentir Essa casa não tem texto Não é hora de te ver E vai me iludir Acontecem muitas lágrimas Essa casa foi o meu cara Não chama, não se entende Você pode desistir Porque o mundo do universo Posso todas as coisas A alma, a alma, a alma Deixa Jesus Que eu vá na tua vida E tudo vai mudar O que se acertará E o que será E fazer um monte de dom É um monte de dom Que eu vá na tua vida E o que será E o que será E a alma É o que será E a alma A alma É o que será E o que será E a alma É o que será Se eu não adivinheci, esse é o nosso amor, amado. Tu não se necessita de uma nova feita. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que está lá. Vamos falar com a fé. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Prazer e valor da salvação, Jesus a morte e vencer. Só que a morte e vencer. Amém. 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 Eu sinto o nosso espelho, falhas e demônios E de longe, vençando eu e eu A minha vida é o meu prazer que Deus faça O nome de nosso coração é Ele A Ti, Deus A Ti, Deus A Ti, Deus Amém. 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 você vai ser prostrado durante esse Jesus pois é isso que nós vamos declarar neste momento isso é a adoração do Senhor isso é a adoração, eu quero que você entenda por um momento, adorar ao Senhor não é simplesmente clamar coisas ou pedir curá-lo adorar ao Senhor é direcionar a tua vida e o teu coração rendido ao lado do Senhor se eu creio para te julgar se você realmente é um adorador do Senhor você vai casar pra ele em nome de Jesus Deus, meu próximo Deus, meu querido, já está por nós pois o Senhor é Jesus, meu querido se entrega para a senhora a senhora é a adoração se entrega para a senhora Deus, meu querido, já está por nós 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 Na noite, soledad, onde está? Quanto eu vejo em um Deus me reuniás Se te diga as águas Volto pra sempre, nação Amém. 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 Amém.